Fala aí galera, tudo beleza? Aqui com vocês é o Christian, a gente tá aí pra mais um vídeo do papo de áudio, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre monitor e retorno, sem enrolar muito e tal, depois aí você deixa o seu like, seu comentário, se inscreve aí no canal aí pra ajudar a gente, também tem a gente no Instagram, também vou deixar o link aqui embaixo na descrição do grupo de WhatsApp. Pronto, tá feito as comerciais aí das redes sociais que a gente tem, tá? Então a gente vai falar sobre monitor, sobre retorno hoje, um pouco. Agora tem esse quadro aqui um pouco pra ajudar a gente, né? Pra a gente poder ver melhor, por causa que não tem nenhum equipamento aqui pra gente poder ver o equipamento, né? Ou cabos, ou a reprodução do som sendo feita, mostrando o mesmo equipamento. Mas a gente pode ver nesse quadro um exemplo do monitor do retorno, tá? O que a gente vai falar hoje, você vai até ver em título, já viu, né? É sobre o retorno e você usar ele pra mais de uma pessoa, tá? A gente vai falar sobre a questão da caixa acústica. Você usa uma caixa acústica, vamos dizer, pra fazer o monitor, fazer o retorno ali, tá? Quando a gente fala monitor, é porque é direcionado pra pessoa, entendeu? Então a gente usa como retorno ali que você fala, a caixa de retorno, a gente usa também a expressão como monitor, tá? Que pode ser usada dessa forma. Então, quando você tem ali o monitor virado pra você e você tá monitorando ali um guitarrista e um batista ao mesmo tempo, vai ter conflito nisso. Então eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês o que acontece, quais são os problemas que a gente tem com isso. E a única solução, tá? Pra isso seria a gente ter uma caixa acústica pra cada pessoa. Mas isso é muito complicado na questão de ambiente. Ter uma caixa acústica pra cada pessoa ali direcionada pra ela. Ou é claro que a gente parte pros fones de ouvidos, né? Que são bem individuais e são melhores pra gente poder ver isso, tá? Vou tentar desenhar aqui uma caixa pra gente poder ver isso, como é que funciona, tá? Aqui a gente tem a caixa acústica, então. Vou desenhá-la aqui embaixo, ó. No caso aqui, dando em relação ao alto-falante, tá? Aqui a reprodução do som dele. Não liguem pro desenho, mas porque a gente tá querendo representar, tá? E esses pontinhos verdinhos aqui, ó, vocês podem ver, Eu vou fazer como se fosse uma pessoa só, tá? Então uma pessoa só aqui no meio, ela vai receber o som sozinha daquilo lá que ela quer ouvir. Então pra ela vai ser tranquilo. Se a gente colocar duas, ou no caso já, vamos colocar três, que eu já vi muito lugar que você ouve... Três pessoas ouvem em uma caixa só, ou às vezes até mais pessoas ouvem em uma caixa só o retorno dela. Então o que acontece? Os problemas que a gente tem com isso, tá? Com mais de uma pessoa ouvindo em uma caixa acústica ali, o som. O problema que a gente tem é que cada um gosta de um som individual. Isso é do ser humano. O ser humano, conforme a música que ele ouve, o estilo que ele ouve de música, ele vai gostar mais de tal frequência ou mais de tal instrumento. Então vamos dizer que o cara um aqui gosta mais de guitarra, mas o três não gosta de guitarra, entendeu? Então a gente vai ficar nesse conflito. Coloca ou não coloca guitarra nessa caixa. Esse aqui gosta de teclado, esse aqui já não gosta. Então a gente vai ficar nesse conflito. Ou até mesmo as vozes vão entrar muito em conflito ali, em volume e em questão de frequência ali também que vai responder. Então cada um não vai conseguir se ouvir perfeitamente. Tipo, ah, o cara aqui tem os contraltos, sopranos e tal, mas o cara aqui tá querendo se ouvir um pouco mais, porque ele canta mais baixo e tal, mas só que ele precisa de mais volume. Mas enquanto isso, o outro tá mais agudo, entendeu? Aí viram ali e embola o som. E o cara não vai conseguir se ouvir direito. Não adianta. Até a pessoa fala pra mim, ah... Às vezes, ah, minha voz não tá conseguindo me ouvir. Eu chego na pessoa e falo. Eu falo, meu, perfeitamente, como você quer ouvir a sua voz, você não vai conseguir ouvir dessa forma de monitoração, tá? Não consegue se ouvir mesmo. Outro problema que a gente pode ter é com relação à cobertura, tá? Assim, por exemplo, você tem uma caixa aqui, mas ela vai... Vamos dizer que a gente tem uma caixa aqui na nossa frente. E o cara... Ele tem três pessoas aqui. Às vezes, o do canto aqui, da direita e da esquerda, não vai estar recebendo certinho aquele som, igual o que tá no meio, que tá recebendo o som. Porque a caixa aqui, a caixa não é do tamanho, assim, não tem esse tamanho das pessoas. Ela é menor. Então, vamos dizer assim, que vai estar as pessoas aqui, ó. Vai estar assim, ó. Quem vai estar recebendo o som direto mesmo é a do meio. E a do canto não vai estar recebendo aquele som direto. Ali, do alto-falante ali, direto nele. Pra ele ouvir mesmo, ter a pressão ali. Ele pode ter... Pode estar faltando alguma coisa que ele precisa. E o do outro canto também, pode estar faltando alguma coisa que ele precisa. Então, com relação à cobertura, vai ser complicado também nisso, tá? O que muitas vezes eu encontro problemas também é com relação à distância. As pessoas deixam a caixa acústica muito longe dela. Já fui em lugares, assim, que, tipo, o cara tá aqui e tem uma caixa 1, 2, 3, até 4 metros da pessoa. Então, até o som chegar nela, tem que mandar um SPL grande pro som chegar nela. E nisso, o que acontece? Muitas vezes no palco, no altar aí, tem bateria microfonada, tem cubo de guitarra, cubo de baixo, vários microfones dos backing vocals e também do ministro, ou de quem tá cantando o cantor principal na banda. Não só a igreja, mas esse exemplo a gente usa em qualquer lugar que a gente vai sonorizar. Ali tem backing vocals na questão da banda, tem o cantor principal, tem quem vai estar palestrando, tem muitas coisas ali envolvendo o som. e podem atrapalhar nisso, na questão de microfonia, de dar o loop, de o som entrar ali no microfone, voltar pra caixa e tal, a questão da microfonia, e o som não chegar diretamente nela forte. Então, por isso, a gente tem uma caixa acústica pra fazer de monitor pra gente, de retorno pra gente, a caixa tem que estar próxima da gente, tá? Então, a gente tá aqui, a caixa ali, a 1, 2 metros, e também uma coisa que é bem legal a gente falar, né? Essa caixa tem que estar direcionada pro seu ouvido, tá? Ela tem que estar aqui, não pro seu joelho, não pra sua perna, pra sua barriga, ela tem que estar direcionada pro seu ouvido, pra que você possa ouvir de verdade o som daquela caixa, que muitas vezes já foi em lugares onde o cara falou, ah, não ouço o retorno, não sei o que, eu falei, dá uma levantadinha, dá uma inclinada, porque às vezes a caixa, a pessoa não usa uma caixa que é de monitor próprio, que é de monitor que já é inclinada, daí o cara usa aquela caixa ali de PA lá, que sobrou, não sei o que, e ela não tem inclinação, você tem que fazer alguma coisa pra inclinar ela pro som ser direcionado pro ouvido, tá? Então, usar uma caixa acústica pra mais de uma pessoa, você vai ter esses problemas, a pessoa que estiver sendo monitorada ali, que estiver ouvindo o som, vai ter que lidar com isso também, e saber que você tem o perfeito pra ela na questão do retorno, porque o retorno é individual, né? Você tem o perfeito pra ela nessa condição, você não vai conseguir, mas você tem que conversar e conforme for tendo investimento na igreja e tal, você ir melhorando esse som pra essa pessoa, tá? A gente falou sobre isso, então, sobre a questão do monitor pra mais de uma pessoa, a reprodução do som, como é que vai ser? Então, galera, se inscreva aí no canal, curta, compartilhe, deixe suas dúvidas sobre a questão, se você tem alguma dúvida sobre isso, tá? Sobre isso que eu falei, se tem alguma coisa que você tem a acrescentar, ou que você queria ver em um próximo vídeo sobre retorno também, deixe aí nos seus comentários, beleza? Grande abraço, tamo junto, bom som, galera, valeu!